Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre, agora sim, salve família TL, tamo junto. Galera, domingão, vocês já sabem, é garantido o vídeo aqui do Ulysses Deadline, beleza? Deixa eu ver o nome, eu acho que é Coroa Fúnebre, tá bom? É, Coroa Fúnebre o nome do vídeo, cara. Pelo amor de Deus. Gente, só pra vocês saberem, eu tô por dentro das tretas que estão rolando aí, né? Tá rolando muita treta aí no mundo sobrenatural. Tô sabendo do problema lá do João, do Perseguição Sobrenatural. Tenho uma opinião formada sobre o assunto e sobre um problema que tá acontecendo aí com o Ulysses, também envolveu até a mãe do cara, cara. Que bizarro, sabe? A galera tá fazendo tudo pra ter visualizações e tá indo até abordar a mãe do cara, o que a mãe do cara tem a ver com isso. Se você estiver por fora ou se você tá por dentro e quer saber a minha opinião sobre, deixa aqui nos comentários, tá? Eu dou muito, eu deixo os meus comentários nos vídeos e eu queria saber se vocês querem saber a minha opinião sobre esses dois assuntos, tá? Se vocês querem saber a minha opinião sobre essas coisas aí, tá? Essas que não sejam react, tá bom, pessoal? Esse negócio que não seja react. Se vocês querem saber a minha opinião sobre algumas coisas que estão acontecendo aí, tá bom? Mas enfim, pessoal, o objetivo desse vídeo, Coroa Fúnebre, é vídeo completo na descrição, tá bom? Então se você não assistiu ainda, vai lá assistir, tá bom? Vou assistir aqui do começo e eu vou dar aqueles pequenos cortes, né pessoal, no vídeo, tá bom? Se você quiser assistir o vídeo original, tem que assistir lá no canal Memória Sobrenatural, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que participou, galera, da live ontem. E foi show, Rodox, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Esse convite, pessoal, ele aceitou graças a vocês aí da família Tempo Livre, da família TL, que chegou junto lá no canal dele. E é isso, pessoal, é isso, tá? Se você não conhece ainda o canal do Rodox, dá uma chegada por lá que é muito massa, tá bom? Agora sim, roda a vinheta e bora pro vídeo. Beleza, Luiz, se salve. Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Beleza. Estou aqui, dessa vez, retornando. Estou tentando ver se tem alguma coisa lá atrás, pessoal. No local, já obtive muitas coisas aqui. Da última vez que... Eu escutei aqui, ó, desse lado, viu, pessoal? Eu escutei também. E é que esse fone nem é tão bom assim, viu? Aí, agora sim, vai mostrar o áudio, né, parceiro? Galera, pra quem não sabe, eu fiz uma live com o Luiz e tá da hora, tá? É só procurar aqui no canal, pessoal. Da hora mesmo, pessoal. Bora cair pra dentro, filho. É, galera, eu acho que lá atrás eu não perdi nada não, hein? Eu acho... Tô falando, cara, que eu tô esperto, cara. Agora eu tô esperto. O meu medo... O meu medo está diminuindo, porque a capacidade de visualizar as coisas está aumentando. Então, assim, eu acho que até agora eu não deixei passar nada, né, pessoal? Ó. Começou a gravar aí a data aí, 2018. Tem que consertar essa data aí nas configurações. Opa! E cadê o áudio de novo, Ulisses? E agora, galera? Ficou sem áudio de novo, pessoal. Eu vi uma cadeira voando ali, pessoal, mas foi só isso. Simplesmente, hein? Ah, galera, ó. Ah! Vixe marinha, meu Deus! Com barulho é bem melhor, pessoal. Beleza. Galera, já começou tenso, né? O nome do vídeo, a história do vídeo, alguma coisa... O sofá saiu voando, pessoal. É isso. Tem um sofá voador, galera, aí, ó. Vocês têm noção disso aí, cara? Vocês têm noção disso aqui, velho? São 23 horas e 30 minutos. Eu tenho contra-câmera só pra mostrar pra vocês como fica escuro o negócio. Opa, 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 opa. Aqui é aquilo, velho. Opa, opa, opa. Galera, eu tô de olho em tudo, pessoal. Não vou mais deixar passar nada. Eu tô gravando com a minha câmera agora. Eu tava com a 4K na mão, cara. Só pra... Opa, opa, opa. Eita! Ah, mano, pensei que era um vulto ali. Pensei que era alguma coisa se materializando ali, pessoal Até agora de boa Caiu e ainda arrastou Sai fora, louco Deus me livre, mano Esse cara é brabo, gente Esse cara é brabo Eu não teria coragem, galera Se acontecesse um negócio desse dele, eu já saía, galera Como é que eu vou gravar um vídeo com esse brabo aí, pessoal? Me diz Difícil, hein? Eita Que é isso, velho? Que é isso, mano? Carcaça de algum bicho, né? Carcaça de algum animal aí, pessoal É isso mesmo? Cachorro Ave Maria, galera Galera, o clima tá ficando tenso Opa Tá começando a bater o calafrio já, galera É, galera O risco, eu acho que O risco realmente é demais Beleza Ele já pediu com licença, né, galera? Se ele pediu com licença, já tá até melhor, né? Cara do céu Você é louco, pessoal Vocês têm noção disso, cara? Isso, só foi a hora que eu entrei Aconteceu isso aí, ó Eu com a outra câmera Poxa Cara do céu Você é louco E eu vou tá entrando lá também Certo, pessoal? Bom, pessoal Foi aqui a última vez Eu lembro, cara Minha nossa Você é louco Olha isso, pessoal Cara, desde a última vez Vocês têm noção disso, velho? Olha o clima, hein? Clima aí Pesando mais e mais Não é uma casa comum, pessoal Já deu pra perceber Que não é simplesmente Uma casa abandonada, viu, galera? E parece ser uma casa Abandonada com algo a mais aí, ó Cara do céu Olha isso, pessoal Olha isso Tá enrugando o couro, galera Olha isso Eu já tava primeiro do que ele Eu já tava primeiro do que ele O meu spirit box tá melhor Escuta 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 Cara do céu Você é louco, pessoal Eita, pessoal Ih, vai perguntar Ih, pessoal Vai perguntar Eita, velho Dá uma olhada nisso, pessoal Vai abrir Vai abrir, velho Oi, meu Deus Ah, meu Deus Oi, meu Deus Ah, velho Caraca, mano O cara todo arrepiado, velho Nossa, mano Caraca, pessoal Caraca, pessoal Ih, galera Ih, velho Passou pra perna, pessoal Quando eu arrepio Passa pra perna O negócio tá telebroso Ah, meu Deus, velho Ih, velho Olha isso Ai, meu Deus Cara do céu Meu Deus Meu Deus Galera O que Que foi Isso Daí, galera Não, 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 pessoal Bora dar replay Nisso aqui, galera Vamos ver em câmera lenta, galera O que 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 Gente Do céu Olha a minha garganta, galera Deixa eu colocar aqui em câmera lenta Bora ver isso em câmera lenta, pessoal Galera O arrepio tava batendo, ó Olha Mano Caraca, mano Velho Do céu Eita Moleque Vixe Maria Ave Maria, pessoal Ave Maria, doido Ave Maria É coisa que você não vê só uma vez, não Galera, bora lá Bora lá Vamos Vamos atrás aqui da linha invisível mágica Que só o canal do Ulisses tem Porque Toda vida tem uma linha invisível mágica Que está levantando o Qualquer coisa Só que é invisível É tão invisível Que a galera nem sabe dizer onde é que tá a linha Eu pergunto Onde é que tá a linha aí, mano Do print? Não tem Não tem A galera não manda o print É impressionante Bora lá Ó Já começou a subir antes Caraca, mas isso é de arrepiar Tá aí Cadê a linha invisível? Cadê a linha invisível? Não, não, pessoal Não, 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 pessoal Não, 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 não Pelo amor de Deus Jesus Tô arrepiando muito Galera Que bizarro, pessoal Galera Que bizarro Gente, gente Bora ver se tem mais alguma coisa Eu acho que não tem Tem uma continuação Então bora lá Se vocês querem que eu faça a continuação desse vídeo Já avisa logo agora aqui Tá bom? Avisa logo Eu quero muito fazer o quanto antes Mas avisa aí, pessoal Quanto mais rápido vocês pedirem Mais rápido eu vou estar gravando, editando e trazendo aqui pra vocês Beleza? Bem, pessoal Que vídeo louco Eu quero só, primeiramente, agradecer aos meus inscritos raízes Gente, a gente conseguiu entrevistar o Ulisses Deadline Isso ainda Agora, pra mim Agora que a ficha tá caindo Agora que eu tô reassistindo várias e várias vezes Essa entrevista Entrevista não Foi uma live, né Um bate-papo Show super massa Com o Ulisses Deadline Foi demais, pessoal E assim Só tenho a agradecer a todos vocês Meus inscritos raízes Meus queridos membros aqui da família TL Quero agradecer demais a vocês de coração Porque foi graças ao pedido de vocês Graças a vocês ficarem lá insistindo nos grupos Pro Ulisses Tá gravando essa live aqui comigo, né Então, muito obrigado Eu só tenho a agradecer Eu sei que eu tenho uma família gigantesca aqui Que é a família Tempo Livre Eu tenho Eu não sei nem como agradecer vocês, né Eu vou agradecer do modo que vocês sempre me pedem, né Que é continuar trazendo os vídeos aqui Continuar sendo eu mesmo, tá bom Então, beleza, pessoal Depois dos agradecimentos Se você puder ser membro Clica aqui no Seja Membro, tá Vai ajudar bastante Você vai poder participar do grupo exclusivo do WhatsApp Se você virou membro E você ainda não é do grupo exclusivo, tá bom Se você virou membro E não é ainda membro do grupo do WhatsApp Você avisa aqui pra mim, pessoal Que eu vou estar passando, pessoal O link exclusivo do grupo de WhatsApp, tá bom Agora eu vou deixar a minha opinião sincera Vídeozinho, curtozinho, galera Foi impressionante Tá aqui, galera Acho que tem oito minutos só esse vídeo Se a gente for pegar mesmo Tem menos que oito minutos de vídeo mesmo E é impressionante, galera Como você se arrepia Você se assusta É impressionante, cara As manifestações que acontecem aqui Mais uma vez Coloquei aqui várias e várias vezes aqui Em câmera lenta Pra gente estar buscando, pessoal Uma linha, alguma coisa do tipo Mas você consegue aí Você nunca consegue ver nenhum fake Nada do tipo Então assim Mais um vídeo Que eu vou dar aqui Minha opinião sincera, tá bom Pra mim esse vídeo também é real Pelas situações Pelos arrepios que eu tive Coração acelerou E também não encontrei Nenhuma evidência Repito Eu não encontrei Nenhuma evidência De que esse vídeo Venha a ser fake, tá bom Beleza Então assim Se você tiver encontrado Alguma evidência Pode mandar aí nos comentários Tá bom, pessoal A gente respeita A opinião aqui De vocês, tá bom Mas assim Eu creio, pessoal Que eu não vi nada Eu não vi nada Que comprovasse Que tinha algo de errado Algo suspeito Nesse vídeo A não ser Uma coisa Totalmente Sobrenatural Beleza Ulisses Parabéns por mais um vídeo Quero agradecer a todo mundo Mais uma vez De coração, tá pessoal Participem das nossas lives Aí, pessoal Estou pensando em mudar O horário de live Porque está muito corrido Semana de revisão Lá no meu trabalho Semana de prova agora E o negócio vai ser Bastante puxado Mas deixa aí Vários e vários comentários Para ajudar O nosso canal A crescer Mais e mais Tá bom, pessoal Compartilha também Se for possível Então, muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau